BAM, 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 I WANNA BE SUFFIDY TEXTURA, 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 TEXTURA Rapaz, eu vou ter que botar uma encercidade nessa merda, velho Cadê você, TEXTURA? Caralho, TEXTURA Caiu até pra trás quase, é brincadeira Caralho, TEXTURA, bora TEXTURA O monte piscou ali pro ombro, meu merda Caralho, meu irmão Que jogo bugado Que merda Caralho, meu irmão Eu vou ter que botar uma encercidade nessa merda, velho Vai tomar no cu Caralho, eu não consigo dar quase que a textura não carregou, velho Vai tomar no cu, meu irmão PSU, isso daí Filho da puta Eu tinha um jogo que tinha mesmo na textura Caralho, esse MasterCist tá foda aqui a textura do MasterCist, mano Vai tomar no cu, cê Caralho, o que faz, filho da puta Vai se fuder, meu irmão Caralho, trave no gráfico Agora você tá acontecendo Fica parado, filho da puta Agora você tá acontecendo jogo de play-in essa coisa Olha, mano Caralho, eu não consigo, velho Vai tomar no cu, eu vou morrer de novo, velho Porque eu não consigo entrar nas casas pra lutear essa merda Oh, mano É isso aí, velho